Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, meu nome é Ana e no vídeo de hoje a gente vai fazer algo diferente, tá? A gente vai fazer o que tá escrito aqui no sketchbook, que é o mapa de ideias, de arte, aonde eu escrevi todas as coisas que eu queria fazer durante esse ano de 2022. Esse mapa de arte, como que ele funciona? Você vai escrever tudo o que você quer fazer, de desenho, com que material você quer fazer, qualquer tipo de material, você marca aqui, e aí conforme você for fazendo, você vai riscando, ou você pode estar pintando com cores coloridas, com arte-cor, colorida, alguma coisa assim, com aquelas etapas feitas, tipo um desenho de caneta. Se eu fazer esse desenho de caneta, eu vou lá e pinto ele, entendeu? Aí no final eu vou ver quantas coisas que eu já fiz, de ideias que eu fiz aqui, que eu escrevi e realizei neste ano, tá? Então esse aqui é o mapa de ideias que eu fiz, que eu fiz no sketchbook. A maioria das coisas desse mapa de ideias vai ser feito no sketchbook, mas tem os desenhos diferentes em locais diferentes que eu vou fazer, que tá escrito aqui. Vocês estão lendo aqui, ó, dessa lateral aqui, tá escrito desenhos em locais diferentes, onde eu coloquei ovo, pedra, folha, uma capinha de celular, capinha de CD, um negocinho de carregador, né? Aquela caixinha de carregador, no isqueiro, no papelão, onde eu nunca imaginei de fazer um desenho, eu quero desenhar, vai ser uns lugares bem diferentes, então eu marquei aqui, tá? Conforme eu vou fazendo, eu vou gravando pra vocês as etapas, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou escolher um desses aqui e vou tá fazendo com vocês. Qual que vocês imaginam que eu vou fazer? E pra começar, eu já coloquei aqui debaixo desse pano, que tá meio chudinho de preto aqui, porque eu tava usando tinta, mas não tem nada. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, adivinham o que tá debaixo desse pano aqui. Vou dar uns... alguns minutinhos pra vocês escreverem aí, tá? Então, pessoal, o que tá aqui debaixo aqui é um dos... das ideias que eu coloquei no meu sketchbook. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o que que é. Tchan, 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 tchan... Quem que adivinhou que era ovo? Gente, quem que adivinhou que era ovo, hein? Esse aqui tá meio manchadinho aqui de verde, mas não tem nada não. Esse aqui vai ser pra teste. Gente, eu escolhi três ovos, tá? Mas eu não vou desenhar totalmente nos três, porque um vai ser pra teste de materiais, porque eu não sei qual tipo de material dá pra utilizar pra pintar, tá? Se funciona, se dá pra rabiscar, tá? Também uma olhadinha, sei que eu tirei da geladeira agora, mas eu vou secar rapidinho. E vou deixar bem organizado pra poder fazer com vocês, tá? Outro também eu vou deixar o quê? Pra teste. Eu vou desenhar alguma coisa e se der errado, a gente utiliza outro, tá? E um é o último é pra finalizar a peça completamente, tá bom? Minha mão tá meio manchada assim, porque eu tava fazendo outras coisas de arte, tá? Que eu gravei pra vocês, que ainda não posso falar. Que é os próximos vídeos, tá bom? Então, bora lá pra começar esse vídeo. Material escolhido. Agora vamos ver quais os materiais que dá pra utilizar, que a gente possa rabiscar esses ovos pra ver se fica legal, tá? Então, vou fazer o teste com vocês, já volto rapidinho, vou dar uma arrumadinha. E volto com vocês daqui a pouco. Então, pessoal, eu escolhi alguns materiais aqui, tá? E eu vou estar testando com vocês. Escolhi lápis, giz. Eu vou falando aqui, vou mostrando pra vocês o teste. E vou mostrando pra vocês como que vai ser o que pega e o que não pega nesse ovo, tá? Vamos começar com o lápis. Vamos ver se o lápis pega. Ó, pega bonitinho o lápis, tá? Eu acho que ficaria muito legal a gente fazer o quê? Um olho realista com lápis graduado da Faber Castelo. Que eu acho que ia ficar legal. Ó, dá pra pintar. Deixa eu ver se dá pra fazer um degradê aqui. A pintura não ia ficar 100% lisa, mas eu acho que com lápis também dá pra utilizar, sabe? Então, agora vamos ver com outros materiais. Queria testar também canetas. Eu acho que marcador também vai funcionar, mas eu acho que sai rápido. A pior é que não. Ui? Nem sai. Eu pensava que manchava, né? Porque dependendo do material, mancha, né? Como essa aqui é caneta permanente, então... Eu acho que não mancha não. Mas essa aqui da Magic Colors, vou testar ela agora. Vamos ver. Ó, essa aqui já mancha, ó. Essa aqui eu não sei se eu ia usar ela pra pintar. Vamos ver. Que apesar que as cores iam ficar bacanas se usasse a Magic Color no ovo, né? Então, vou usar outras canetas aqui de outras espessuras. Menos grossa, um pouco mais fina. Só pra mim testar se pega bem, tá? Eu acho que qualquer tipo de material tá indo super bem. Um material que eu queria testar bastante... É... Vou testar aqui rapidinho essa caneta só pra mim ver. Porque qualquer coisa, se eu for usar... Ó, esse tipo de caneta, ele já pega, mas fica com um traço mais fininho. Vocês estão vendo, ó? Não fica um traço mais forte que as canetas ali, que eu utilizei anteriores. Agora, isso aqui com certeza vai pegar, né? Porque é a mesma coisa do outro. Deixa eu abrir aqui. Ó, só que aí, ó. Você já tá vendo, ó. Que ela não vai fixar na peça. Então, essa caneta aqui eu vou descartar. Que eu acho que não ia funcionar bem. Vamos testar essa aqui. É... As canetas que vai mais funcionar vão ser as canetas pilotos. Tá? Essas canetas pilotos aqui, de qualquer espessura, de qualquer tamanho. Elas vão funcionar belezinha na peça. Onde que nós vamos fazer. Eu vou colocar o nome de peça, porque que tá falando ovo, ovo, ovo. É meio estranho, né? Pra mim. Então, eu vou vir aqui. Eu quero fazer uma coisa bem mais simples, porque eu não sei como que vai ser. Então, eu vou fazer uma coisa bem mais simples. Agora, se for fazer um desenho mais detalhado, aí eu vou deixar pra próxima. Também quero usar tinta. Porque tinta com certeza vai funcionar. Tinta guache. Tinta guache não, na verdade. Tinta de tecido. Porque eu tenho um monte de tinta de tecido. Mas, como eu ainda não vou fazer um desenho usando tinta de tecido. Porque ia demorar bastante. Eu quero uma coisa mais prática, um pouco mais rápida. Então, eu acho que eu vou usar o lápis de cor. Ou caneta. Né? Os marcadores que eu compostei pra vocês. Ou lápis de escrever. Não sei. Vamos ver aqui o que eu vou fazer. Então, pessoal, voltei. Eu vi uma imagem aqui que eu tava pesquisando na internet sobre esse assunto. É meio diferente. Esse ovo aqui tá meio... Meio grandinho, né? Esse ovo aqui, coitada da galinha que pariu ela. Menino do céu, coitada. Eu tava pesquisando uns desenhos legais. E tendo, pra mim, ter pelo menos uma ideia, sabe? Do que fazer. E eu vou fazer, pra começar, estreando esse vídeo. Porque vai ter uma série, se vocês quiserem, claro. Comentem aí no comentário se vocês querem uma série desenhando no ovo. Porque eu vou trazer muitos desenhos legais, diferenciados. Outros materiais também, utilizando o ovo. Tá? Posso trazer uns desenhos mais complexos. Mas agora eu vou fazer um desenho bem simples. Porque eu pesquisei na internet. Eu gostei muito desse desenho. Que vai ser... Ó, vou mostrar pra vocês o que eu achei, tá? Esse ovinho aqui, belíssimo. Cadê? Belíssimo. Que eu não sei se tá focando. Foca, meninas. Aí, focou. Esse ovo belíssimo. Entendeu? De máscara, porque nós estamos em quarentena. Ou porque nós estamos coronavírus, né? Coronavírus. Então, os ovos têm que se proteger do coronavírus. Então, Voltando aqui pro nosso ovo. Referência escolhida. Vamos focar aqui, Rapidex. Pronto. Referência escolhida. Vamos desenhar esse ovo. Eu quero fazer um desenho bem simples. E eu escolhi os materiais, né? A máscara dele, eu quero fazer uma máscara branca. Eu não sei se eu tinha... Eu queria ter uma tinta, assim, sabe? Branca, fosca. Só que aí eu não tenho nenhuma... Que não seja grossa, sabe? Porque vai ficar muito grosso fazer o contorno. Vamos ver no que vai dar, né? Eu vou fazer começar pelo olho. Como o ovo já é branco, Eu só vou fazer umas bolitas pretas. Vou desenhar primeiro com o lápis, que fica mais fácil. Eu acho que dá pra apagar, então... Eu vou desenhar com o lápis primeiro. Porque eu não sei por onde começar. Eu tô meio perdida. Vamos começar com o olho. Tá? Um olho bem simples. Redondo. Vou tentar fazer o outro olho do mesmo jeito. Tá? Desse lado aqui. Vou fazer picadinha assim, porque eu tô num... Eu tô num jeito aqui, minha filha, toda torta. Pra poder fazer esse vídeo. E eu não tô numa pegada boa. Pra mim tá fazendo. Tá meio complicado. O olho não tá meio esbruguiado? Meio tortinho? Mas é que nem fala, né, gente? É uma experiência nova. Eu vou fazer ele olhando do quê? Pro lado. Que nem eu tô vendo ali na imagem. Que todos estão olhando pro lado. Pra cima. Dizendo que eu não tô nem aí pra nada. Porque esse ouro é brogueiro. Vou fazer um negocinho, uma brincadeirinha aqui. Só pra... E vou fazer uma sobrancelha meio assim, esquivada, sabe? Assim pra cima. Porque ele tá com a carinha de dó. Porque ele não quer pegar a coronavírus. Então... Ele tá com essa carinha de dó. Meio pedindo socorro. O que que essa mulher tá fazendo comigo? E vou fazer uma ruguita. Uma ruguita aqui, ó. Acho que eu vou aumentar um pouquinho esse olho. Que tá meia... Meia desproporcional. Nariz. Nariz. Nós vamos fazer um nariz de batata. Porque nós é perigosa. Perigótica. Entendeu? Ele tem que cheirar. Apesar que o nariz vai ser tampado, né, gente? Ai, que burrice. É uma bela de uma burrice. Não, mas eu vou fazer só o cantinho de cima. Porque nós só tampa a narina. Ó, a borracha pega super bem. Essa borracha aqui chega a tá podre. Tanto que eu usei. Porque eu tava fazendo um desenho preto e branco. Então, minha filha, tá podre a bicha. A bicha tá podre. Achei que tá amarela. Então, agora a máscara. Bem, vamos fazer a máscara. A máscara tem que tampar metade do nariz, né? Né, Sofia? Tá gostando desse ovo belíssimo. Brogueiro que usa máscara pra se proteger do coronavírus. Aí aqui eu vou colocar aqui a alcinha. Porque é óbvio que tem que ter uma alcinha pra segurar esse trem aqui, né? Eu não vou fazer ouvido, não vou fazer nada. Porque também não precisa, eu acho, né? Vamos fazer um coraçãozinho aqui. Porque ele é brogueirinho. Brogueirinho que é brogueirinho. Tem que fazer brogueiragem. Então, fiz um coraçãozinho aqui. Olha que coisa mais beautiful. A máscara dele vai ter uns... Umas florzinhas, tá? Porque ele é brogueiro, ele gosta de flor. E é homem, tá? Não importa, homem também pode usar flores nas roupas. Por que não? Qual que é o preconceito, hein? Me fala qual que é o preconceito de vocês. Menino, posso ser assim não, minha gente. Posso ser assim não, tem preconceito. Esse preconceito é feio. Pronto, ó. Que bichinho bacana. Ó, vou fazer mais otafro aqui, ó. Otafrozinha. Um desenho bem simples, bacana de fazer. Relaxando. Tô gostando, tô gostando. Aqui dá um quebrando um ovo na cabeça de alguém aqui. Já não tô aguentando mais esses mosquitos. Ô, mulher. Na sua casa tem tanto mosquito assim, pelo amor de Deus. Eu moro aqui embaixo, que é a capital do ovo, minha filha. Só tem ovo nessa cidade aqui. E nesse calor da molesta, só tem mosquito voando pra todo canto. E vocês não podem ligar não, porque o meu ouvido só vai ter mosquito voando. Porque eu não aguento mais essa situação. Ou eu não gravo, ou eu gravo. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu queria uma caneta mais fina. Verdade, essa aqui nós tava usando. Eu gostei da finura dela. Vou tentar. Vou passar por cima. Ai. Acho que eu fiz muito forte esse trem aqui, né? Será que vai funcionar? Ah, miséria. Não tá pegando não. Essa caneta tá pitibada, já? Segura aí, Sofia. Aí, voltou a funcionar. Ah, não gostei não. Vou pegar uma caneta mais forte. Cadê aquela caneta mais magrela com que ela vai... Não é uma magrelinha. Não, essa aqui é a mais forte. Não é mais forte. Cadê a outra? Tinha outra igualzinha, velho. Que em casa são tudo. Você não encontra nada. Aqui, ó. Então, peça aqui pra mim. Pra não estragar. É isso aí mesmo. Pra não estragar. Olha, vocês tão vendo, gente? Eu não sei o que tá acontecendo. Não tô enxergando. Tô meio cega. Ó, aqui, ó. Que beleza. Tomara que esse contorno saia bom. E o medo de borrar tudo. O certo era contornar o olho primeiro, né? Olha, que lindo, maravilhoso, perfeito. Menino do céu. Ó, vou fazer... Ô, mulher. Não quer funcionar não, essa mulher. Pega aí o caderno pra mim, Sofia. Pra me dar uma rabiscada. Ela vai dando uma falhada. Não sei se é por causa da caneta. Eu acho que é por causa da caneta. Porque a bicha já tá pedindo pra arrego. Querendo trocar. Porque olha a ponta dessa caneta. Se você ver a ponta dessa caneta, você chora. Ó, vou pintar só depois, tá? Vou só contornar. Tentar contornar, né? Que eu tô tremendo mais que vara verde. Ó, tá saindo, mulher. Ele tem que se proteger do cor da branca. E não ficar sem máscara. Ainda bem que ele tá com máscara. Uh, vou ter respiração. Fiquei meia quietinha. Porque esse processo aqui é quase uma operação. Então, minha gente. A gente fica quietinha. Porque contorno é a filha do céu. E... E, mulher. Vamos fazer aqui. O mosquito, pelo amor de Deus. Tá brincadeira comigo? Você tá de brincadeira comigo? Tá achando que eu tô cara de quê? Cara de trouxa? Cara de palhaça. Aqui, ó. Olha, menina. Olha que a bichinha tá de máscara. E tá de malasca? Uma beleza. Cara, a parte mais difícil pra mim é contornar. Ô, trem que falar pra você, viu? Se eu não treinar esse negócio de contorno... É que eu sou mais acostumada a pintar, né? Aí, quando você não treina muito contorno... Meninos, é... Quando você vai contornar? Você parece que tem mão de parques. Treme mais que vara verde. Tem fro que tem 200 pétalas? Tem fro que tem 200 pétalas. Mas é assim. É a vida, né, gente? As fro nem tudo são iguais. Então, minhas fro também não serão iguais. Tem sua diferenciação. E também, as máscaras são diferentes do Brasil. O Nino, hoje, ele tá com a boca de matraca. Hoje, ele tá só Jesus na causa. Porque, olha... Menino, eu não sei o que eu dou pra ele. Todos os vídeos meus, agora é que ele sai gritando. Gente, a minha unha tá verde. Não liga não, tá, gente? Só que eu pintei o cabelo. E essa merda de cinta que eu comprei. Menina do céu. Outro cinta vagabunda. Não aconselho. Pintei o cabelo de azul. Até gravei pra vocês. Mas não deu muito certo, não. Gravei. Ficou... Deixa eu ligar aqui o celular rapidinho. Eu tô até meio gripada, gente. Não liga não, tá? Mas eu peguei e gravei o negócio, minha filha. Deu tudo errado. Ixi, Maria. Aí eu me estressei. Paguei tudo. Falei assim, deixa essa merda pra lá. Eu não vou gravar mais coisa de cabelo, não. Eu não sou brogueira, gente. Eu não aguento gravar eu. Eu posso até gravar as coisas que eu faço. Porque já é difícil. Já é difícil gravar do jeito que eu tô gravando aqui. Agora você tenta gravar o quê? A sua cara. A sua cara já não é bonita. Que nem a minha cara horrorosa. Eu vou lá e gravo, minha filha. Aí a câmera o quê? Dá PT. Ela fala assim, Deus me livre gravar essa menina. Você tá doida aparecendo aqui de novo, enchendo meu saco? Olha. Vamos usar uma caneta agora mais grossa. Menina, agora vamos dar uma jeitadinha nessa sobrancelha. Porque nós é design de sobrancelha. E vou pintar o olho deixando uma bolinha clarinha, tá? Ai, tomara que esteja gravando. Ai, tô ficando biura. Nunca pintei um ovo a primeira vez, gente. E ainda vou fazer um omelete com ele, viu? Gente, isso aqui é casca por fora. Você acha que eu não vou comer meu ovo? Ela tá doida. Tá doida. Não despedece a comida, não. Isso aqui é só casca, filha. Não é na metade. Ovo não tá barato, não. Ela vai ter que comer. Agora eu vou pintar, gente. Pra pintura, eu tava pensando de pintar com lápis de cor. Porque eu testei e ficou muito bacana. Eu queria borracha. Cadê borracha? Sofia, me ajuda, Sofia. Tô perdida, Sofia. Deixa eu dar uma apagada aqui. Nesses lápis que ficou aqui. Pra ele ficar mais beautiful, eu vou colocar uma corzinha na bochecha. Eu quero, porque eu quero que ele fique beautiful. Um ovo beautiful. Meio vergonhado. Coisa mais linda da mãe. Coisa mais fofa. Eu vou pintar o coraçãozinho de rosa. Não, de rosa não. De vermelho. Ô, meu Deus do céu. Já tô da autônica, já. Já não sei nem mais que qualquer cor. Eu queria fazer um detalhinho no olho. Gente, eu vou pintar de cinta. Aqui, ó. Só um detalhinho. Nem sei se tá aparecendo esse detalhe. Esse detalhe meio detalheira. Ó, vou fazer aqui, ó. Cinzinha. Qualquer coisa, se a pintura tiver muito clara, gente. É que eu não tô enxergando muito bem da câmera, não, tá? Mas se não tiver pegando a cor certinha, eu vou tirar uma foto e vou postar aí pra vocês. Vou deixar aí no vídeo pra vocês como ficou o ovo, tá? No nariz, eu tava pensando de pintar o quê? De amarelo ou de laranja. Que era uma coisa bem safada. Porque ela é brogueira. Pintar de laranja, porque ela é brogueira. E vai pintar de laranja, porque eu quero. É brogueirinho. Brogueirinho. É brogueirinho. Era ele, agora virou ela, né? Já não sei quem que é mais. Quem que é quem. Pronto. Pintei de brogueiragem a máscara, gente. Que cor que nós pintamos a máscara, Dona Sofia? Rosa. Rosa, quase. Rosa escura. Rosa de novo, se pediu. Vamos pintar de azul. Aqui, ó. Um azulzinho. Azul. Gosto desse azul. Não será que vai compreender a casa das minhas fro? A minha fro eu vou pintar de amarelo. Vou pintar a máscara de verde. Não sei se vai combinar essas cores que eu escolhi, mas eu vou pintar. Vou pintar de verde. Eu acho que eu vou trazer um vídeo com vocês, pintando com as minhas meninas. As meninas estão doidas para pintar o ovo agora, só porque eu inventei essa moda, porque eu vi na internet, uma foto e um ovo pintado. Então, eu quis pintar também, porque eu sou invejosa. Então, eu quero trazer as meninas pintando também. Vocês querem participar do vídeo? Sim! Sim! Então, o próximo vídeo, se esse vídeo tiver bastante like, não vou dar meta, porque eu ainda estou no começo, sabe? Não tenho muitos inscritos. Mas, se eu tiver bastante alcance, de bastante gente, eu vou estar trazendo elas para vir pintar um ovo. Cada um vai pintar o seu próprio ovo. E vamos ver no que vai sair, né, gente? Olha, eu estou gostando de pintar o ovo. Uma terapia muito emocionante. E uns mosquitos aqui que rezam, mas não apagam a luz, ficam passeando para lá e para cá. Eles acham que aqui é para a salé... para a salé... para a salé... para a passarela. Que toda hora passa aqui. Eu acho que é por causa da luz também, né? Está tudo as luzes apagadas, só tem meu quarto com a luz acesa. Aí eles vêm tudo para cá. Sai da cozinha e tudo para cá. Dá um... para dar um couro. Aqui, ó. Vou pintar aqui também, aqui também. Não dá para fazer um degradê? Não dá, não. Não sei se dá. Deve dar? Dá, deve dar, mas eu estou com preguiça. Então, já que eu estou com preguiça, eu vou fazer do jeito que dá. Uma pintura básica, básica, babadeira. Vou fazer até um pouquinho mais forte aqui em cima. Menina, eu estou gostando de pintar o ovo. Está muito interessante. Eu estou pintando só com lápis de cor, tá, gente? Eu posso trazer outros tipos de materiais. Eu testei aqueles materiais com vocês, mas eu posso testar outros, tá? Eu vou testar trazendo desenhos diferenciados. Personagens no ovo. Eu quero desenhar um personagem legal. Que eu quero desenhar no ovo. Eu estou com umas ideias aqui. Mas vamos ver no que vai sair. E agora eu vou pintar as florzinhas de amarelo. Ai, que beautiful. É muito beautiful. O Nina, ele quer vir aqui para o quarto. Se eu deixar ele aqui, ele vai ficar piando nos meus pés do ouvido. E olha que ele está lá fora com a minha filha. E ele ainda está piando. Ele, quando acende essa luz aqui do quarto, minha filha, enquanto eu não apagar, ele não para. Parece que ele gosta de chamar a atenção. Ele gosta, né, Sofia? Ele gosta de chamar a atenção para brincar. Então, né? Para se divertir. Eu acho que eu vou dar uma pintadinha de rosa aqui no meu narizinho para dar um charme. Um charme. Eu queria fazer um cabelo. Será que vai dar certo? Eu acho que eu vou estragar, gente. Um cabelinho. Um fiozinho de cabelo. Mas o que é um fiozinho só? Vou fazer de lápis, porque aí não estraga. Porque qualquer coisa, nós apagamos. Mas eu vou fazer um fiozinho aqui de cabelo enroladinho assim, ó. Ai, que beautiful. Ai, que beautiful. Eu vou ficar, ela vai ficar mesmo, vai. Vai ficar assim mesmo. Vou usar aqui a caneta um pouquinho mais grossa, porque eu vou fazer um fio mais grosso. Então, ó, a gente começa aqui mais grosso e vai afinando. Tentando afinar, né? Porque. Olha, que beautiful. Amazing. Estamos amazing. Quem está curtindo esse vídeo, gente, curta esse vídeo. Se você está gostando de assistir esse vídeo. Eu sei que é um vídeo meio aleatório. Porque a gente aqui é criatividade. A gente usa a criatividade. Faz desenhos em vários lugares. Dá ideia aí pra gente. Onde você quer que eu desenhe. Pode ser qualquer tipo de lugar, hein, gente. Também não precisa ser o tipo de lugar que não dê pra desenhar, tá, gente? Cuidado. Vai falar algumas coisas aí que não dá. Não é assim também, não. Mas alguns lugares que vocês acham legais que dá pra desenhar. A gente pode desenhar também, né? Quem sabe a gente traz um vídeo. Coloca aí no comentário. Se você gostou. Se você quer outro tipo de vídeo com os ovos. Os ovinhos coloridos. E se vocês quiserem que minhas crianças venham também no vídeo desenhar também. É só comentar aí. E no vídeo de hoje já está acabando, finalizando, gente. Esse foi o resultado do nosso ovo. Vamos batizar ele, gente. Que nome vocês querem pro ovo? Vamos escolher? Não. Vou fazer assim. Vou deixar vocês escolherem o nome do ovo. As meninas, eu vou falar pra elas comentarem o nome delas aí no comentário. Que elas querem que eu batize o ovo. E aí a gente vai escolher pro próximo vídeo do próximo ovo. Aí a gente vai ver qual que é o nome do ovinho. Só que ele não vai estar mais aqui. É óbvio, né? Porque senão ele vai ficar pôde e vai ficar fedendo, né? Então não dá certo, não. Até o próximo vídeo, minha filha. Esse aqui já pôdeceu, já virou ovo de humilete. Mas esse aqui vai virar humilete, minha filha. Dá tchau pra eles. Essa gracinha de ovulidade. E tchau, gente. Chega de babação. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!